Fala aí minha gente, Filipos aqui, retomando nossa campanha com Skyhaven. Convido a todos aí que não são inscritos ao canal para se inscreverem, conhecerem as outras séries do canal. Quem está gostando do conteúdo, deixa o like, deixa um comentário e vamos para frente minha gente, olha só. No episódio passado fizemos uma reforma geral aqui para aguardar os nossos novos voos bem lucrativos para tentar atender eles bem, para que gere lucro e a gente não tenha penalidades. Então eu fiz um aeroporto aqui enxuto com oito rampas para a gente conseguir atender essa galera numa boa. E estou acrescentando serviços, vou acrescentar serviços. Vou trabalhar com menos voo, mas com mais serviços. Então aos poucos eu vou ir acrescentando o serviço de reabastecimento para eles. Vamos ver como é que vai se portar o nosso aeroporto aqui no próximo dia. Nós vamos entrar em 1940 agora, né? Isso significa que atingiremos uma nova era da aviação. E com bastante novidades aí dentro dessa era, espero que a gente... Nossa, eu me lembro que na série passada eu tinha poucos galera de pesquisa e parece que as pesquisas iam até mais rápido. Ah, olha, dá para instalar serviços. Ah, é verdade. Só que essas pistas aqui não comportam. Elas são pequenas, elas não comportam esse serviço de rampa, de escada e coisa assim. Só as maiores que dá para fazer. Essas aqui, ó. Essas aqui dá. Ó, limite de equiparre, está escrito ali. Tá? De... E aqui não tem, ó. Não. Até que tem um. É, não é isso. Mas essa aqui eu me lembro que dava para... Que a gente colocava... É... A gente colocava... Escadas. Beleza, chega de conversa. Vamos acelerar e vamos ver como é que o nosso aeroporto se porta aí no próximo dia. Passando rapidão a noite aqui, provavelmente vamos entrar em 1940 agora. Logo, logo. Vamos observar como é que o nosso aeroporto vai se portar. Eu não quero ter atrasos. E eu quero ver o combustível. Quando os primeiros aviões que precisarem de combustível pousarem. 1940, minha gente. Os pássaros que... Como é que é? Os pássaros que construíram o homem com suas próprias mãos, por fim, podem cingrar os céus com toda a liberdade. Ah, tá. Os pássaros que foram construídos pelo homem com suas próprias mãos, tá. Os aviões modernos já não são estruturas débeis como antes. O transporte aéreo começa a ser tão comum como os barcos a vapor e as locomotivas. Hoje em dia, os aviões de quatro hélices conquistam os céus e cobrem as necessidades dos mais exigentes. Até as necessidades mais exigentes. Então tá, vamos ver aqui. Aviões de hélices de todos os tipos e tamanhos. Muitos voos de correio e mercadoria. Muitos voos de passageiro. Aviões grandes, de quatro hélices. Voos intercontinentais. Ó, o brabo é que a gente não tá preparado pra isso. A gente não tem grana pra comprar isso. Isso aqui, ó, pra fazer a pista grande, galera. Puxa vida. Triste isso, cara. Triste isso. E agora, nenhum atraso. Nenhum avião precisou de reabastecimento. Pois é. O brabo é que... Olha, ela é muito grande. Pior que daria. Daria pra mim botar as duas aqui, ó. Só que eu não consigo encaixar as outras ali, daí, ó. Eu tenho que fazer isso aqui assim. Eu acho que na minha primeira série não tinha esse esquema de comprar esses lotes aqui, ó. Já era comprado. Agora, como é que eu vou ganhar dinheiro suficiente pra conseguir comprar esses lotes? Não sei. Eu vou... Eu vou renegociar mais alguns contratos. Pra tentar... Ganhar um pouco mais dinheiro com a... Com essa questão do combustível. Eu vou ver algum aqui que, sabe... Não tenha tanto. Aqui tem alguns, ó. Vou pegar um desses aqui. Botar combustível também. E... Mais um. Vamos ver se... Se adianta. Ó, cara. Tá complicado. A questão do... Dos nossos ônibus. Eu acho que eu já posso trocar... Ah, não. Eu já troquei, na realidade. E eu não consigo mais dar upgrade aqui, ó. Agora. Logo mais a gente vai construir... Conseguir construir um avançado, né? Acho que é isso que eu tô pesquisando. É, terminal avançado. Esperar concluir essa pesquisa aqui. Não vou construir outro desses. Olha, minha gente. A questão do combustível tá dando retorno. Né? Tô ganhando... Um dinheirinho bom, ó. 20 mil. A gente tem que começar a gastar, né? Vamos ter que começar a comprar esses... Nossa, nem sei. Eu acho que eu vou ter que fazer empréstimo pra comprar. Complicado. Eu poderia... Vai terminar a pesquisa agora. A gente vai ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Eu quero ver como é que vai ficar esse novo prédio aqui. Daí, de repente, dá pra gente botar, talvez, mais ou algumas... Uns dois... Umas duas rampas, né? Ou... É, seria melhor botar mais rampa. Não sei. Tá. Beleza. Vamos... Deixa eu ver. Tá. Isso aqui é pra... Hum... Olha só. Mais... Mais rápido a questão das bagagens. Isso aqui pra nós é bom. Vou investigar. Isso pra nós é bom. Ok. Vamos dar uma olhada agora aqui. Nesse prédio. Nossa, é enorme. É enorme. Sem problema. Nós vamos colocar ele aqui. Aqui assim, ó. Deixa eu... Eu vou... Trocar esse aqui de lugar. Bota aqui. Vamos ver aquele ali. Assim. Não dá. Aqui, então. Aqui, então. Aqui. Não dá. Aqui, então. Vamos ver. Poxa. Pior que ele tem um lado aqui, ó. Eu vou... Na realidade eu vou colocar ele aqui. Ele sai aqui pra frente. Tá, encaixei minha gente. Encaixei. Agora vamos fazer o seguinte. É... Nossa, R$4,900. Melhoria aqui, melhoria aqui. É muito caro. Minha nossa. Transfere pra cá. Transfere pra cá. Esse aqui transfere pra cá. Pra cá. Tá. Eu ainda não consigo... Eu quero que ele atenda tudo, né? Acho que... Nossa, ele também só tem uma... Por que que... Qual é a diferença, então? Então... Não sei, porque ele só tem uma área de trabalho. Tá, e esse aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele... Colocar ele aqui por enquanto. Porque já que ele tá nos dando aí... Tem alguns carrinhos, né? Que a gente não consegue transferir ainda. Então eu vou pegar esses dois aqui. Vou fazer um manual aqui. Vamos botar... Aqui. Aqui, dividimos. Tá. Beleza. Toca a ficha. Novos contratos foram disponibilizados. Aí já temos alguns obsoletos. É... Vou fazer... Vou fazer o remanejamento aqui porque... Olha, mas... São menos lucrativos esses novos, hein? Vou deixar assim. Nossa, esses aqui, ó. Precisa daí daquele serviço de rampa mesmo. Como é que eu vou ganhar grana pra conseguir construir um novo aeroporto? Só isso que eu quero saber. E do jeito que tá, não tá dando certo. Concluímos mais uma pesquisa aqui, minha gente? Oh... Vamos ver o que que a gente vai pesquisar agora. Essa equipe de rádio aqui que eu fico meio... O que que é isso aqui? Eu vou pesquisar isso aqui. Aumenta o intervalo e a quantidade de aviões despachados. Pesquisar. Problema nosso é que a gente não tá conseguindo acumular grana. Olha só. Existe uma opção aqui, tá? Pra gente fazer o upgrade. Tá? Ele é até mais barato. Mas o problema é que ele vai te largar. Não adianta, por exemplo, aqui eu tava com quatro já, né? Se eu faço o upgrade disso aqui, ó. Ele vai me deixar... Ele me deixa só com um veículo. Sem os upgrades. E vende todos os outros veículos. Então, tipo... Dá na mesma. Faz diferença. Queria... Eu já queria era transferir tudo certinho. Ah, eles estão em uso. Ah, dinheiro a gente tá ganhando. Mas tinha que ser mais. Mais. Pouco. Eu não sei se eu devo fazer mais pistas aqui. Pra tentar... Sabe? Trazer outros tipos. Trazer um pouco de avião de carga, talvez. Isso aqui é uma coisa que não dá muita grana. Mas é um negócio... Mais fácil, né? Lidar só com carga. Olha, por exemplo... Talvez... Eu já tenho a estrutura pronta aqui, né? Ah, na realidade faltam os caminhões. Eu teria que comprar. Pois é. Fico em dúvida, minha gente. Se eu tento... Mais alguns aqui, ó. De carga... Fazer aqui. Uns dois. Daria. É barato, ó. Trezentos. Porque por enquanto a gente não tá... Tentar ganhar um pouco de dinheiro. Tá difícil. Tá difícil de ganhar grana. Vou botar mais dois aqui. Párt ό para o ato. Tô aqui... Tenta fazer... Tenta com os car noi. Tenta. Seze. Tenta. 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 Sentir. Tenta tenta. Tenta. Ent Sé. Tenta! Tenta. Tenta. Ah é, botei virado Sério isso? Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Ah meu sangue Agora vai Beleza Vamos Tudo aqui Eu já vou comprar aqui Dois Quatro Aqui eu vou aumentar também Já vou comprar Mais dois aqui Aumentar a questão da gasolina Tá Tá, esses aqui não preciso ali porque nós vamos fazer, nós vamos pegar contrato de transporte Acho que esses aqui são os melhores O problema é que é muito combustível que pede Vou pegar esses dois aqui Vou pegar esses dois aqui Esse 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 Eu preciso de seis Vou pegar esse grande aqui Quatro Cinco Cinco Mais um Mais um Eu acho que aqui eu consigo botar mais Eu consigo botar quatro aqui O problema é o combustível Eu vou começar com três Deixa três que tá de boa Mais um Mais um só É, pode ser um de, vamos ver onde é que tem Tá, foi tudo Deixa eu ver esse aqui É, não vamos estressar muito a questão da, do combustível né, vamos, vamos devagar Beleza Beleza Ó pessoal, terminamos ali a, aquela pesquisa da equipe de rádio Eu vou pro, agora Pessoal aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Mais rápido Os passageiros Ó Tá Pessoal Eu coloquei mais voos aqui pra gente atender tá Pra gente tentar ganhar mais grana E eu vou fazer o seguinte Eu vou manter essa estação aérea clássica aqui ó Vou só comprar mais um caminhão pra ela Vou manter ela nesses quatro e essa aqui nesses quatro E essas duas aqui são pra carga Tá Vão ser exclusivas pra carga Agora deixa eu ver uma coisa, também tem um problema Eu Botei tudo no um, no dois, no três e no quatro Eu tinha que separar um pouco mais isso aqui Vou fazer o seguinte, eu vou botar um pra cá Aqui Vou pegar esse aqui e vou passar pra cá Isso Tá Deixa esse aqui ficar mais floxo Então é o um O um O dois O três e o quatro Então três pra lá E aqui É o O oito O Aí o sete não O seis não E o cinco sim Então tem Duas aqui que estão com quatro E aqui tem três que estão com quatro Tá, beleza Olha os aviões de carga aqui Ó, ganhando dinheiro Isso aí Opa Quero comprar um carrinho a mais aqui Perfeito E aqui Eu quero um outro pra cá Opa Eu acho que tá bom A gente precisava ganhar muito mais dinheiro Ou eu faço um empréstimo, né? Deixa eu construir esse treco aqui Torre de controle de rádio Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Ela aumentou Ela aumentou pra A capacidade Pra vinte e cinco aqui, ó E aqui pra dez Olha, dinheiro nós estamos ganhando Pessoal Pessoal Gente, nós vamos ficando por aqui no episódio de hoje Já deu bastante tempo de episódio Construímos bastante coisas aí Eu acho que Eu acho que Agora o que a gente tem que fazer é guardar Guardar o dinheiro Pra que eu possa comprar Como é que eu vou comprar isso aqui? 150 mil Imagina Imagina fazer um empréstimo Um empréstimo de 200 mil, né? Pra pagar daqui a 15 anos 15 dias São dois anos por São sete Não, dá É, dá mais ou menos seis anos e meio Cota diária 16 mil Complica Não tem como Não tem como Não tem como Pessoal Deixem aí os seus comentários Nos vemos na continuação da nossa aventura Na continuação da nossa aventura Valeu!